Gaúcho de Caxias do Sul, senador pelo PT desde 2002, foi deputado constituinte, esse é Paulo Paim, o convidado de hoje do Guia Negro Entrevista. Senador, obrigado por topar essa entrevista com a gente. O senhor fala aí direto de Brasília, o senhor falou que está há seis meses aí em Brasília por conta da pandemia e eu queria começar perguntando sobre essa imagem quando a gente vê o Congresso brasileiro e o Senado brasileiro, ele é composto majoritariamente por homens brancos. Como que isso impacta nas decisões que são tomadas nessas casas de leis? De fato, você tem toda a razão do eixo da pandemia. Vou dizer por quê. Eu aprendi no longo desses anos que estou no Congresso, ouvi muito uma frase que diz o seguinte, o Congresso é o corte da sociedade. Não é coisa nenhuma, não é coisa nenhuma. A maioria no Congresso representa os 1% mais ricos desse país. E isso repercute em todas as leis que são lá elaboradas. Por isso que nós temos uma dificuldade enorme para aprovar leis que beneficiam os mais vulneráveis. Nós temos uma escravidão moderna, que todos nós sabemos. O Brasil continua essa concentração absurda de renda. Nós somos o país que tem a maior concentração de renda do mundo. Então, aqueles que se completam com esse estado de coisa não querem que nada mude. E claro que isso repercute em tudo. Eu sempre digo que a nossa população tem que entender que, queramos ou não, tudo passa pela política. Eu, meu pai era analfabeto, minha mãe também. Eles tinham a marca da escravidão, de gerações e gerações. Eles diziam, olha, querem avançar na vida? Estudem e trabalhem. Estudem e trabalhem. Não tem outro jeito. É estudar e trabalhar. Claro, eu tenho que estudar e trabalhar, mas tem que ser representado nas instâncias de poder também. Seja no executivo, no legislativo, no judiciário. E aí, eu tenho que me preparar para chegar lá. Isso eu não estou dizendo, e quero concluir a resposta, que nós não temos quadros preparados. Temos, sim. E eu tenho participado em inúmeras lives com os quadros da maior qualidade. Advogados, juízos, procuradores, promotores, que já chegaram lá. E eles estão dando essa parcela de contribuição para a sociedade brasileira. Que, a partir do momento que as vezes refletirem, efetivamente, a composição da sociedade, todos ganham. Brancos, negros, índios, imigrantes, todos ganham. Por isso, estamos brigando, inclusive, no Tribunal Superior Eleitoral, para que o fundo eleitoral repercuta exatamente o que é a sociedade. E aí, uma pergunta mais pessoal para o senhor. Como que é para o senhor ser um dos poucos senadores negros hoje no Brasil? Há pouco tempo eu recebi o prêmio Congresso em Foco, julgamento popular. O povo é que votou pela internet dentro do limite. E olha, eu não tenho robô, não tenho engenharia, não tenho nada. Foi o povão mesmo que foi lá e foi o maior esforço e votou. E acabei sendo escolhido como senador, na visão do povo, que mais defende o povo no Congresso Nacional. E, claro, não deixa de ser um reconhecimento do trabalho que eu faço de forma coletiva. Eu dialogo muito com a sociedade organizada, com o movimento negro, com o movimento sindical, com o movimento idoso, de pessoas com deficiência, com o movimento das mulheres. Eu só acho que, como eu sou um dos poucos, eu me lembro quando eu fiz o Estatuto da Igualdade Racial, que é uma história bonita também, que poucos sabem que eu fui com uma delegação, aprovamos a Constituinte, eu fui Constituinte, a África do Sul exigia a libertação do Mandela. E lá da Winnie Mandela eu recebi a carta, a carta da liberdade do povo de saúde ficando, e ali eu me esperei para fazer o Estatuto da Igualdade Racial. Mas só essa lei demorou 15 anos para eu aprovar. O Estatuto do Idoso, que é de nossa autoria também, da prisão com deficiência, demoraram também 10, 15 anos, da juventude também. Então, como a gente é muito pouco, eu estou dando um exemplo, no Estatuto da Igualdade Racial alguém me perguntou, depois que os anos passaram, mas por que você não escolheu um negro para ser um relator do Estatuto, é o que você fala tanto do Estatuto? Eu digo sim, vou achar um negro aonde? Só tinha eu de negro dentro do Senado, é isso que eu quis dizer. Meu amigo, só tinha eu lá. O que eu fiz? Eu escolhi alguém do Estado que tem o maior número de negros, que são eleitores, consequentemente, tem o seu potencial. Escolhi alguém da Bahia. E foi Rodolfo Torrinho. Já faleceu, viu? E ele foi muito fiel. O senhor citou o Estatuto da Igualdade Racial. O Estatuto completa 10 anos, agora em 2020. O que saiu dessa pauta? Eu vi que o senhor apresentou algumas emendas para tentar incluir alguns itens no Estatuto de Igualdade Racial. O que falta para o senhor? Olha, eu acho que uma das coisas que ficou fora, na época, para colocar a política de cotas, achamos que é o Supremo. Porque dentro do Estatuto, no primeiro momento, eles não deixaram para colocar. Ah, isso aí está no Supremo, tá bom, vamos aprovar assim, nós vamos brigar lá. Foi o jeito. E brigamos lá e ganhamos. Daí veio, então, a política de cotas. Hoje está assegurada no conjunto da lei. E o Estatuto, eu sabia que ajudaria a aprovar a política de cotas lá. O Estatuto, ele garantiu o princípio. Como garantiu o princípio, foi aí que nós conseguimos fazer que... Eu fui fazer a defesa, inclusive, escolher um senador contra a política de cotas. Tinha um a favor. E só tinha eu de negro de novo, né? Aí fui eu para defender. E, felizmente, ganhamos o debate. Ele disse, eu vou resumir aqui, o adversário, no caso, o adversário político, né? Porque a vida é assim, né? Não dá para achar que todo mundo é inimigo. Ele disse que as mulheres gostavam, no tempo da escravisão, de serem violentadas, estupradas, enfim. Aí na minha fala, eu perguntei se algum daqui dos senhores gostaria que fosse com a sua filha, com a sua mãe, com a sua irmã, com a sua amiga, que acontecesse isso. Inclusive, o meu oponente. Aí ganhamos de 10 a 0. Claro, não foi só isso. Tinha as advogadas lá do movimento negro muito competentes, né? E fizeram também o seu papel. Mas uma das questões que eu gostaria de ver é criar o fundo, né? O fundo de combate ao racismo. Esse fundo, infelizmente, tivemos que chegar. Estava dentro do estatuto e o relator manteve até o final. E, opa, se não chegar o fundo, ele disse que não aprova. Aí está, tu que decida. Eu digo, não. Eu sei como é a vida, né? Então, às vezes, você dá um passo a menos. Nem é um passo para trás. Dá um passo a menos do gostaria que você desce, às vezes, é caminho. O senhor citou Porto Alegre na sua resposta anterior. Como é discutir a negritude num estado como o Rio Grande do Sul, onde a maioria da população é branca? Pois é. Esse é um debate que, muitas vezes, ele fica truncado. Eu vou explicar por quê. Quanto senador que nós tivemos eleitos, negros eleitos no Brasil? Eleitos. Muito poucos. Talvez só o senhor. Eu fiz uma eleição, quatro milhões de votos. Então, nós temos que estudar bem essa questão do Rio Grande do Sul. Eu não tenho como. Eu não vou agradecer ao povo do Rio Grande, que me mantém aqui. Eu vou completar com esse mandato 40 anos. E todo mundo sabe as minhas posições. Eu nunca neguei. Por isso, eu sou autor. Teve um estudo da UNB. Eles fizeram uma viagem no tempo que, desde que essa república passou a existir, o parlamentar que mais apresentou e aprovou a lei, isso foi infiel. Se nós olharmos para a Bahia, por exemplo, quantos deputados federais a Bahia elegeu negro? 90% são negros. Eu estou refletindo contigo, entende? E lá 90% são negros. Quantos deputados federais negros elegeu? Quantos senadores negros elegeu? E tem peculiaridades que o senhor percebe no Sul que são diferentes do resto do país? Ou o senhor acha que é muito parecido? É muito parecido. Vou dizer que é muito parecido. Independente do Estado. O racismo é estrutural, ele existe e tem que ser combatido. Em todos os estados brasileiros, em todos, eu digo, em todos, como também na maioria, para não fazer, dizer que não há algum que seja mais leve, como na maioria dos países do mundo. E, senador, como que é fazer política apresentando pautas progressistas, como são as que o senhor citou, nesse momento de governo Bolsonaro, em que a gente tem políticas de extrema direita tentando ser pautadas? O nosso papel tem o sindicalista antigo, dos bancários, que foi dirigente comigo, da Central, da CUT, eu fui secretário-geral e vice-presidente nacional. Ele sempre dizia, pai, orai e vigiai. Então, você tem que ter coragem, coragem, firmeza, e apresentar aquilo que tu entenda que é bom para o povo. Se setores, de forma ideológica, discordam, que discordem, que discordem, que isso, inclusive, é a democracia, e como eu discordo em muitas coisas as coisas que eles apresentam, agora eu vou fazer de tudo para provar. Eu sou muito teimoso, eles mesmos dizem isso, mas o pai, quando bota uma coisa na cabeça, é difícil chegar, mas tem que ter foco, 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 foco. Eu acho que, eu sei que não é fácil a vida de todos nós, porque a minha também não foi, mas é preciso ter foco, focar, eu quando foco num projeto de lei que eu entendo que ele é justo e que dá para provar e que a economia não vai ficar abalada, por exemplo, quando eu apresentava que o salário mínimo tinha que passar de 100 dólares, eu já vi manchete de jornal, o pai quer quebrar o país, quer que o salário mínimo seja de 100 dólares. Não porque foi o governo Lula, mas aprovamos a política salarial e já no Fernando Henrique, no Fernando Henrique eu consegui chegar a 100 dólares, eu me lembro o dia que ele me encontrou e disse, o pai está contente, agora o salário mínimo é 100 países, o povo tem um país presente, está no 100 dólares que tu queria tanto. E depois, conseguimos aprovar uma política permanente e ele chegou a 350 dólares e não quebrou o país. Eu até ia chamar o senhor um pouco de petista raiz porque o senhor faz parte desse começo do PT, foi metalúrgico, foi presidente dos sindicatos, viu o seu partido chegar ao poder e depois da saída do PT do poder tem hoje uma rejeição muito forte ao partido, muitas pessoas ligam ao PT a imagem de corrupção, o senhor acha que faltou alguma coisa para o PT depois que saiu do poder, do executivo, faltou fazer uma meia-culpa? Eu sempre digo que, primeiro, não tem lei perfeita. Se todas as leis que eu aprovei, inclusive o estatuto, você sabe que o movimento negro critica a falta de alguma coisa, alguns artigos, e é legítima a crítica. Então, não tem lei perfeita como não tem governo perfeito. Não tem. Independente que ele seja o governo, estou falando como tese, não tem governo perfeito. E o governo do PT também não foi perfeito. Mas se tu olhar para trás, olhar para trás, e tu pegar ali todos os programas que o PT fez e aprovou, até a gente reconhece. Foi a época que o social mais avançou. Salário mínimo avançou, Bolsa Família avançou, Luz para Todos, Casa para Todos. É inegável que avançou. Claro que não atingimos o que gostaríamos que era trazer esse benefício, por exemplo, Casa para Todos, fazemos um déficit de casa, mas aumentou muito com o programa Casa para Todos. Eu acho que a autocrítica sempre é boa. Eu lembrei de uma entrevista e falando disso, da autocrítica, viu uma polêmica. Hoje, muita gente reconhece que fazer autocrítica não é crime. Eu posso fazer uma autocrítica até do meu modato. Eu poderia ter feito mais, porque, embora eu dê o melhor de mim, eu sempre acho que posso dar mais. Então, eu digo, bom, onde é que eu poderia ter avançado mais aqui? ir ali. Então, a autocrítica tem que ser feita sempre, mas se tu comparar na história do Brasil quem mais investiu no social, você vai ver que não tem dúvida que foi naquela época. E, senador, recentemente, o ex-presidente Lula deu uma declaração que pegou mal, digamos assim, entre o movimento negro. Ele disse que ele foi o primeiro ex-pião da senzala a chegar na Casa Grande. como que você ouviu essa declaração do ex-presidente? Eu acho que, pessoal, eu tenho muito cuidado de você num contexto, seja quem for a liderança ou não, de pegar aquela frase num contexto e fazer crítica àquela expressão usada e saindo do contexto. o que ele quis dizer na minha avaliação? Ele foi o primeiro operário que chegou à presidência da República. Mas, apesar de operário, ele não é negro, né? Mas a simbologia que ele quis usar é de que ele veio dessa área de atuação de uma família pobre num país escravocrata que a maioria dos escravos são negros, mas tem também. É só ver hoje os carregadores do aplicativo. isso é escravidão moderna. Você vê ali meninos e meninas brancas e negros. Isso é escravidão moderna. Então, o que ele quis expressar é uma simbologia. Se eu falar uma frase que ela tiver um impacto negativo, seja no povo indígena, no povo cigano, que eu sou autor também do Estatuto do Cigano, eu tenho que rever, bom, eu tenho que adaptar essa frase não foi legal. Eu tenho como rever essa minha opinião. Mas, na verdade, no contexto não teve maldade alguma. Pelo contrário. Pelo contrário. E, deputado, senador, desculpa, eu queria que o senhor indicasse alguma liderança negra, algum político negro que o senhor se inspire. Pode ser do Brasil, pode ser de outros países. Porque as pessoas deveriam conhecer mais também a história dessa pessoa. Ah, mas aí tem quantos. Eu acho que a própria história do zumbi é uma história linda, viu? claro que voltamos há muito tempo atrás. Mas tem que olhar a história de zumbi que é linda, linda, linda. Mas é inegável que a referência mundial para mim se chama Nelson Modelo. Então, foi um ser iluminado. Foi um ser iluminado. Ele, eu conheci ele, eu tive conhecido duas ou três vezes, né? Quando ele veio ao Brasil, eu entreguei para ele a maior comenda que o chefe de Estado recebe lá no Congresso Nacional. Eu, a Benedita, o Kaó e o Edmilson, os quatro negros que tínhamos lá. Na viagem, o João Erma e o Domingo de Loneg nos acompanharam, esses quatro, a viagem à África do Sul para exigir a liberdade dele, mas aí é o Inman dela que não recebeu porque ele dá um no cárcere. E mais tarde ele foi liberto. Mas eu acompanhei um pouco da vida dele. Foi um homem do mundo, né? Chegou a presença. Ficou 27 anos no cárcere. Fizeram proposta para eles, olha, você quer ser liberto? Desde que você pague com essa história de cada homem o balanço, cada homem o voto, né? E eles não. Então, eu saindo daqui, eu vou para a rua e vou disputar, sim, com todos os instrumentos que eu tiver para que a gente acabe com o Apartheid. E, no fim, ele ficou o tempo que ele quis lá dentro, quer dizer. E quando saiu, saiu para fazer a disputa e ganhou. E depois de ganhar, ele entregou para o povo dele o governo e viu um homem do direito humano do mundo todo. Mas tem a Martin Luther King que eu gosto muito também. Eu gosto muito daquela frase dele. Eu sonho com uma sociedade onde um dia brancos, negros, índios, homens, mulheres, enfim, sente a sombra da mesma árvore e divido o mesmo pão. É mais ou menos isso. O que é para o senhor ser um corpo negro no mundo? Olha, ser negro do mundo eu digo que é quase que um desafio, né? Que espiga, mexe com a gente para que há de mais rebelde e bonito, né? Porque eu gosto muito da inteligência e da emoção. Essa rebeldia está dentro de nós que nós procuramos, não sei se ficou já do nosso antepassado, buscamos a liberdade, a justiça, as direitos iguais. O povo negro, ao contrário do que alguns dizem, não discrimina ninguém, não. É de tanto ser discriminado ele tem que reagir. Então, ser um corpo negro, ser um negro no mundo é um desafio permanente para contribuir para a mudança da sociedade. Eu acho que isso, a grande causa é a mudança da sociedade. Como vai ser bom um dia, não sei se eu vou conseguir ver, uma sociedade onde realmente brancos e negros caminhem junto, de uma construção de uma sociedade de paz humanitária justa, onde o amor prevaleça e não exista o ódio. Senador, obrigado pela entrevista. quando eu recebi o prêmio do Congresso em Foco e foi o meu, no meu caso, foi o voto pelo povo, pela população que votou mesmo via as redes sociais. E lá eu fiz um discurso e teve uma frase que eu gostei muito e que eu vou repetir aqui agora. Eu vou repetir onde eu digo o seguinte, tem tudo a ver com a nossa história, vocês vão ouvir isso, pego a frase agora que vai começar a frase, daqui pra frente. Eu digo assim, alguns dizem que somos sonhadores. Sim, somos sonhadores de alma e coração. Acreditamos na magia das pegadas na agueria. A energia de fazer o bem sem olhar a quem opitas, opita em nossas veias. E termino dizendo, vidas negras, brancas, indígenas, quilombolas, LGBTI, importam sim, não ao ódio, sim ao amor. Tchau. 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 Tchau.